Olá, meninas e meninos, aí, voltamos de porta, joinha assim, bacana que você é, que bom, vem aqui, deixa eu falar um negocinho, vem aqui, sabe onde nós está, no salvo nós está, oi, aqui nós está, ó, ó, na Estilotec, ó, quem tá aqui? Oi, tudo bem? E quem é você? Eu sou a Paula, aqui da Estilotec, que a gente veio fazer uma visita pra gente, né, Dani? É isso aí, gente, olha que gostoso, gente do céu, a Paula, a Simone, o pessoal aqui da Estilotec, você viu a gente muito bem, né, lógico que a gente não poderia sair daqui sem fazer vídeo, e outra coisa, eu também trouxe algumas coisas aqui que a gente faz com os tecidos, com os produtos, com a sala garça da Estilotec, e a gente vai mostrar aqui um pouquinho pra vocês, bem rapidinho, e a Paula, como que já é entendida, né, ela vai explicar tudo certinho pra vocês, mentira, né, deixa ela falar, tá bom? Mas aí eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Dá uma geral aqui, amor, ó, pra vocês, gente, ó, isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui na mesa, são o que a gente faz com os produtos da Estilotec, tá bom? Como vocês sabem, que eu sempre falo, da tala garça que eu uso, que é da Estilotec, eu uso a tala garça grossa, né, mas além disso, a gente tem os tecidos da Estilotec, essa aqui é da coleção? Essa é a coleção Fofurice, Dani, que é o lançamento da Estilotec, ó, todos esses tecidos aqui são o lançamento da coleção Fofurice. E, gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, esse aqui é o trabalho da artesã da Bel, e, olha aqui, deixa eu mostrar pertinho pra vocês aqui, gente, ó, esse aqui é o logo da Bel, que é doce e decoração, olha só que bacana, né? E eu falei assim, poxa vida, nós temos que mostrar o trabalho dessas meninas que são tão pendadas, essa vida, são os artesanatos das meninas, da galera lá de Tubi, Paula, e sabia, Paula, que elas são pendadas? Ai, eu tô vendo, olha que coisa linda, parabéns pra vocês. É, e olha só, gente, essa panela que essa frigideira ia pro lixo, mas que quem fez foi a Denise e a D, que é The Art, The Presente do Instagram dela também, olha só, gente, o fundo é os tecidos também da Estilotec. Olha só, ela montou as florzinhas, olha só, que bacana, fez umas criatividade aqui, olha a outra aqui também, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, deixa eu soltar aqui, qual que soltou aqui? Aqui, ó, olha só que bacana. Tecido também da Estilotec, ela fez uma montagem aqui, né, que parece que nem tá colado, né, nem tá feito. Gente, é tudo artesanal, tudo feito à mão, caprichado, é só, ia pro lixo, né, mas a pessoa é... Ó, gente, Paula, olha, gente do céu, gente, é bloco, tijolo, sabe, e com tecido também, olha só que essa menina, deixa eu mostrar aqui também, foca aqui, ó, aqui, ó, endereço dela aqui, é The Art, The Presente, nossa amiga Denise, que era artesã também lá do nosso grupo de artesanato de Paulista, que é Tupi e Aconchego. As artesãs. Deixa eu mostrar outra aqui também. Olha só, né, olha só que bacana pra você colocar batão, ovela, né, isso é o final do ano aí, pra dar uma luz, uma claridade. Os coisinhas, olha só os coisinhas, como ficou bonito, é com coisa de leite aqui, Paula, sabe, ó, caixinha de suco. Caixinha de suco, palitinho de sorvete. Palitinho de sorvete e tecido na estilaxe. E tecido de cada cor, olha só, que bacana, né, ó, olha aqui, ó, olha aqui os goró, os goró do Papai Noel, esse Papai Noel aqui vai ficar doidão. Gente, olha só, que capricho, tudo coisa que ia ser jogado fora, e a gente montou aqui bem bacaninho o jeito de você estar usando os tecidos de vocês diferentes aí, tá bom? E olha só também, ó, olha aqui, ó, ó, tá vendo a colher e a pá aqui, sabe, parece aquelas cuiazonas que a gente mexia assim, plural, mingau, mingau. Ela cortou, recortou os desenhos, aí colou aqui. Do tecido. Colou com os tecidos aqui da Estilotex também. Esse laço aqui, gente, é uma persiana que ia ser jogada fora, ela cortou um pedaço e fez o laço. Essa mãe é terrível, é terrível, o nome dela é Denise. E também, ó, lógico, eu não poderia deixar de mostrar o meu, né, Paula? Que que é isso? Gente, essa aqui que é talagarça grossa, e também com os trentos que a gente só foi amarrando. Olha aqui, esse aqui é o da Sandra, que é com tampa panetone, cobre panetone, né, que agora no final do ano, a gente, por isso que a gente tá mostrando essa coleção, a coleção natalina, a coleção do Fofuristas, que são os tecidos novos, que são lançamentos agora. Lógico que sai o outro agora, né, não dá nem tempo se eu terminar um, eu já tô lançando outro. Aqui a coisa é anda. Deixa eu mostrar também aqui, né, arte de Natal, rapaz, olha aqui, arte de Natal, tá pensando o quê que eu não tenho? Também tem, ó, fiz um fio, né, um fio, né, um fio, né, mostrar pra vocês também aqui, ó, o meu, que esse aqui é o famoso amarradinho, né, bonito, né, gostou? É, também gostei. Isso, é só o técnico que é. É, gente, esse aqui, opa, não cai não, rapaz. Esse aqui, gente, é com agulha mágica, que é o chinelão, você já fez o seu, né, tá todo mundo fazendo chinelão, que bacana, hein, com as duas agulhas, agulha mágica, original e a grande, ó. Ó, chique, né, ó, atrás que bonito, ó, a gente passa resina e não escorrendo. E, gente, tem muitas coisas que a gente queria mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui também pra vocês, que é do Natal também, ó, que eu mostrei pra vocês lá em casa, né, não mostrei lá em casa? Vocês acham que eu não ia mostrar aqui? Tô vindo a casa de mamãe aqui e não vou mostrar. Ó, dá licença, né, gente, tá muito bonitinho, né? Então, não é como nós estamos nesse clima aí, né, querendo preparar as coisas e deixar bem bonitinho pro final do ano, então nós estamos mostrando. Esse aqui é o tapete da nossa amiga Renê, ou esse aqui é o da Nani, esse aqui é o da Renê também, que eu queria mostrar pra elas também, que os trabalhos, elas também chegavam na Estilotex, porque elas também usam da Estilotex, né? E também nós temos aqui, esse outro aqui, deixa eu pegar pra vocês também, deixa eu pegar bem rapidinho aqui, que é o do Mau, vou pegar pra vocês verem. Arma aí, gente, já nem tô cheio. Já não tá falando, vai falando aí pra vocês. Tem outro lá embaixo também. Ó, gente, eu faço uma bagunça, ó, esse aqui é o da Sueli e esse aqui é do Mau. Esses são feitos na tala garça grossa, que eu mostrei pra vocês, e esse aqui é do Mauro, que é feito na tala garça fina, tá bom? E é um prazer muito grande mostrar o trabalho de vários artesãos com o mesmo produto, com a mesma qualidade, né? É, falar, puxa saco, sim, eu puxo saco, porque a gente tem que falar assim, o que a gente usou, testou, gostou, usou, é bom? É, então é, né? Sabe aquela aluna que senta na primeira cadeira? Que fica falando com a pepeçora? Então, é nóis, né? Lógico. Gente, olha aqui, eu tenho que falar também. Ah, não, aqui, a Paula vai mostrar também, ó. Esse aqui é o Marradinho, o Patrick, olha só, ó, vê se vê melhor, né? Olha que bonitinho, bacana, né? Esse aqui é o lavanda com uma cor só. Gente, eu não posso deixar de me falar assim, amor, foca aqui nessa pessoa, foca aqui. Olha, gente, olha aqui, não parece comigo? Olha, que legal, gente, ó, crocheteira, mara... Ah, bonitinha, ó, divertido. Gostei dessa palavra. Ó, muito charme, a dar um close aqui, ó. Gente, olha que legal, que gostoso, ó. Vem aqui desse lado aqui também, que eu vou mostrar pra vocês, o melhor. Olha aqui, gente Que bonitinho, olha Gente, vocês não vão acreditar Essa foto aqui, eu acabei de tirar Vindo pra cá, olha só onde já tá Tá aqui na parede, tá vendo só Olha que nóis Gente, olha, a gente só tem que agradecer a Deus Por todas as preparações Deixa eu ir perto da fala E louvar a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito Na nossa vida E assim, abrir as portas pra mim, pra você Pra Estilotex que nós estamos trabalhando Juntos também, nessa parceria Bonita e abençoada Porque tudo que Deus prepara pra nós É abençoar, sabia disso? É, se Deus abrir a porta pra vocês Tem que passar, minha filha, não fica esperando não Se você não passa, vem outro e passa Na frente, ainda fecha a porta E fica pra trás, olha Ó, abre seus olhos, rapaz Tá bom? E eu só tenho que agradecer Então eu vou dar um abraço aqui na Paula Como se estivesse dando um abraço em toda Estilotex Ah, Paula E isso aqui é como se Se vocês todos estivessem dando também E abraçando Porque, gente, é uma qualidade imensa, né? Deus abençoe a todos Que o Senhor, nosso Deus Recompensa em toda vocês aqui É um sonho você ter É, gente É a benção do céu pra todos nós Tá bom? Vou finalizar aqui Sei que vocês não vão ficar Pulo o vídeo Não rapaz Você assiste esse vídeo direito, hein? Ó, beijo do coração Deus te abençoe Tchau, gente Beijo Tchau Tchau Tchau.